Hum, hum, mas se não dá-te vou apostar Não consigo me controlar Tenho cuidado da minha cuia Não dá medo para dar-lá A tanta mesmo para controlar Controlar, eu vou controlar Controlar, eu vou controlar A tanta mesmo para controlar Controlar, controlar E eu gosto do que eu sei que eu quero Se eu comer, eu não me fazer, eu vou citar Saber que eu tenho Como é que eu quero te amar Eu não sei como é que eu quero te ouvir Saber que eu gosto do jeito Como é que eu tenho Não é que eu traigo Não é que eu tenho Não tenha tempo não me apresentou E eu também Com minha peda, né, passar É assim, todo dá-te vou apostar Não consigo me controlar Me cuida, me cuida Não dá a mim para parar Não dá a mim para controlar Controla, controla Controla, controla Não dá a mim para controlar Controla, controla Tu, dança comigo De ti eu te enseio Faz o que eu te digo Eu vou falar sério Controla no campo Chega, mas creio Me agradeço, já estou Mandei o ativismo Sabes que eu gosto do teu jeito Trabalho, então não é perfeito O resto que eu é E tudo em mim para Não tem a minha letra ir atrás Porque o mundo vem apertar E o dia passar E o mundo vem Assim, toda tua vista Tudo sempre eu vou trolar E o teu vento pode me cuidar Não dá a mim para parar Não dá a mim para controlar Controla, controla Eu vou controlar Controla, eu vou controlar Não dá a mim para controlar Controla, controla Não tem a minha letra ir atrás 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 Um outro somente, um outro somente. Um outro somente. Um outro somente. Trem beats. Um outro somente. Vamos lá! Oh, sim! Você salvou o seu dinheiro, menina! Ok, menina.